Bem-vindos a mais um episódio do GutCast, esse canal que a gente fala muito sobre microbiota, saúde intestinal e nutrição. Você sabia que a sua microbiota pode influenciar no seu peso, no seu metabolismo ou até mesmo o resultado da sua dieta? Se você ficou curioso, fica aqui comigo que nesse episódio a gente vai falar sobre microbiota e a relação com o peso, com a obesidade. Nossa, e obesidade é uma coisa tão complexa que agora também tem a ver, quer dizer, também não. Vamos ficar sabendo hoje que tem a ver bastante com a microbiota, é isso, né? Tem muita relação, como eu já falei diversas vezes, a microbiota intestinal tem impacto muito além do intestino, né? E um deles é a questão do peso e nosso metabolismo. Então, como começou tudo isso? Essas pesquisas se iniciaram, acho que foi em 2005, mais ou menos, onde alguns pesquisadores começaram a estudar em animais, ou seja, aqueles trabalhos que são feitos em camundongos e pegavam o camundongo obeso e o camundongo no peso ideal e começaram a avaliar a composição da microbiota, ou seja, a composição de bactérias desses camundongos em cada situação. E daí, o que eles viram? Que os camundongos que eram obesos, eles tinham maior quantidade de firmicutes, você já deve ter ouvido falar que é um dos principais filos que a gente tem no intestino, e eles viam maior proporção desses firmicutes em relação aos bacteroidetes. E começaram a chamar, isso chamou, esse resultado chamou muita atenção desses pesquisadores, e eles começaram a fazer alguns testes. Eles viram que essa desproporção ali do equilíbrio das bactérias era independente da dieta, então isso já chamou a atenção. E daí começaram a fazer mais estudos. Um deles, eles transplantaram fezes de pacientes humanos obesos para camundongos, que em experimento a gente chama de germ-free, ou seja, são camundongos que são isentos de bactéria, como se eles não tivessem microbiota. Isso, obviamente, só dá para acontecer manipulação em laboratório, né? Então, eles pegavam as fezes do obeso, de um humano, acima do peso, e colocavam nesse camundongo germ-free. O que que acontecia? Em poucas horas, aí o camundongo já começava a engordar. E faziam o mesmo experimento com fezes de humanos dentro do peso, e colocavam no camundongo germ-free também, com a mesma alimentação, o camundongo ficava no peso adequado. Ou seja, diretamente relacionado, né? Diretamente relacionado. A gente não sabe responder ainda o que vem primeiro, no caso de nós, humanos, se é o ovo ou a galinha, se a microbiota alterada altera nosso peso, ou se a gente chegou numa condição de obesidade e alterou a microbiota. Essa é a questão de um milhão de dólares que todos os pesquisadores querem responder. Um dia chegaremos lá. Um dia chegaremos lá. Mas o que eu digo é que tem essa relação. E daí fizeram vários estudos de transplante, daí estudos em humanos, avaliando também a composição da microbiota intestinal em humanos acima do peso, em obesidade, e viam também um desequilíbrio, uma assinatura microbiana, a gente pode falar assim, de bactérias. E daí começaram, bom, então vamos tentar entender melhor o que essas bactérias fazem ali, se é independente às vezes da dieta, né? Então existem vários mecanismos, até bem técnicos, e eu não vou me aprofundar tantos neles aqui, mas eu vou dar aqui algumas ideias, né? Do que que acontece. Vários mecanismos que ocorrem da microbiota participar do nosso metabolismo. Um deles é pela questão da inflamação. Então a gente sabe que a obesidade, hoje em dia, já é considerada uma condição mais pró-inflamatória, e o que a gente chama de condição de inflamação de baixo grau. Não é uma inflamação que você tá lá com alguma febre, né? Mas é um paciente que é mais inflamado. E muito pode vir por conta da composição das bactérias, e algumas bactérias elas têm uma, chama lipopolisacarídeos, é o nome técnico, mas é uma parte da parede celular dessa bactéria, que conectando com receptores no nosso intestino, vai fazer uma reação mais inflamatória. De novo, também não é uma febre, mas fica ali aquela inflamaçãozinha de baixo grau. E essa inflamação, ela pode contribuir ali, o intestino ser um foco dessa inflamação de baixo grau no paciente obeso. Então isso vem também pela composição das bactérias. Outra condição que vai acontecer é um pouco pela fermentação e pelos metabólitos, que a gente já entendeu muito bem que as bactérias produzem. Alguns metabólitos podem contribuir aí com a nossa síndrome metabólica ou condições que favorecem a obesidade. Por exemplo, um excesso de acetato, que é um dos metabólitos que as bactérias produzem. Se você tem bactéria que produz demais acetato, você pode desregular aí um pouco essa condição do metabolismo da glicose, e isso te deixar até acumular mais gordura. Super complexo também, né, cara? É, por isso que eu falei, não vou me atentar muito a detalhe técnico, porque esses mecanismos são bem complexos. Mas resumindo, via sistema imunológico, sistema endócrino, as nossas bactérias mexem com esses sistemas e podem propiciar o maior nível de obesidade. E daí uma coisa interessante é que nesses mecanismos, uma das coisas que as bactérias fazem é extrair maior caloria do que você está comendo. Olha só. Ou seja, vamos supor que você, Dani, tem uma microbiota aí mais de obeso e eu tenho uma microbiota direitinha, simbiótica, ou seja, adequada, equilibrada. Tá. A gente comeu a mesma refeição, só que as suas bactérias vão extrair mais calorias do que aquela refeição teoricamente vale. Olha só. Então é como se você tivesse consumido mais calorias. Você vai absorver isso e você vai fazer gordura a partir disso. E eu, como estou com a microbiota mais equilibrada, aquelas calorias é o que vale e pronto. Que interessante. Coisa louca, hein? Coisa louca. Você comendo a mesma coisa que eu, só que suas bactérias vão fazer uma fermentação, fazer maior extração calórica e você vai engordar. Porque é como se você tivesse comido mais. O dobro, por exemplo. Olha só. Tudo por conta das suas bactérias. Então isso, dependendo do perfil de bactéria que você tem lá, você vai estar comendo mais. Tem até uns pacientes que falam, eu não sei porque eu engordo, porque eu como pouco, mas às vezes a bactéria está fazendo ali uma extração calórica maior do que você come. É culpa delas, então. É culpa delas. Não dá para culpar só elas, né? Lógico, lógico. É, a gente sabe que a obesidade é uma condição multifatorial, então tem a parte de exercício. Claro. Tem a parte de estresse, tem os hormônios, regulação hormonal. Vai ter também um equilíbrio, óbvio, do que você come. Vai ter também sua parte genética e epigenética. Tu tem pessoas que têm gênes que acabam favorecendo uma formação maior de gordura. Então é muita coisa envolvida. Sem dúvida, sem dúvida. Mas sem dúvida a microbiota está ali num desses pontos que envolvem a obesidade. Que interessante, legal. Tem uma coisa interessante que a gente já falou muito sobre o índice de diversidade, né? Então a gente sabe que uma microbiota com maior diversidade de bactérias é uma microbiota mais saudável e que condições de obesidade são encontradas mais em pacientes com uma menor diversidade de bactérias no intestino. E daí tem alguns estudos que mostraram que fizeram uma dieta, então uma dieta daquelas bem básicas ali pra perda de peso, mas low carb, sem excesso de carboidrato, usando carboidrato só de menor índice glicêmico, que mais que... Uma dieta com controle de calorias, com gorduras saudáveis, rica em fibras, toda aquela dieta bonitinha. Perfeito. E daí fizeram em dois grupos de pacientes, um com que tinha uma diversidade boa de bactérias e um outro grupo que tinha uma diversidade menor de bactérias. O grupo que tinha diversidade menor, ele não respondeu tão bem àquela dieta, não teve tanta perda de peso igual ao grupo que tinha maior diversidade, não teve diminuição nos parâmetros que eles avaliaram, que era a glicemia, triglicérides, alguns parâmetros bioquímicos, alguns marcadores bioquímicos, também não foram tão responsivos quanto ao grupo que tinha maior diversidade da microbiota intestinal. Então, às vezes, você está fazendo a dieta certa, mas por conta da composição do seu intestino, você não está respondendo tão bem à dieta. Ou seja, falamos inúmeras vezes de vários assuntos aqui que a gente já conversa e vira e mexe e esbarra na questão da variedade da dieta, do cardápio. A variedade do cardápio. E é interessante que, às vezes, você não responde igual a outra pessoa mesmo, e isso pode ser por conta do índice de diversidade. Legal. Daí eu queria contar outra coisa que não dá para falar de microbiota intestinal e peso, gestão do peso, sem falar de uma bactéria em específico, que ela ficou muito famosa, inclusive, quem me conhece, quem assiste minhas aulas, sabe que eu sou muito fã, que é a Arquemância mucinifila. Olha só. De novo, não precisa gravar o nome se você não é da área. Mas por que eu vou destacar ela? Porque foi uma bactéria que tem sido muito estudada porque ela faz... Primeiro que, assim, em pacientes obesos ela está diminuída. Tá. E ela faz um papel de perda de peso, melhora do metabolismo da glicose. Tá? Então isso já foi estudado, começou... Sempre começam esses estudos em animais, né? Então os ratinhos que eram suplementados com Arquemância, eles tinham perda de peso independente do que estavam comendo. Legal. E daí esses estudos já foram evoluindo aí para humanos. E faz muitos anos que tem estudado o metabolismo da Arquemância relacionado com o nosso peso. E de fato, ano passado, saiu um estudo maravilhoso que era como se fosse um probiótico de Arquemância, mas só para deixar bem claro, não existe ainda para consumo esse probiótico, só foi nível de estudo. Legal. Mas eles suplementaram aí a cepa da Arquemância, a Mucinífila, em alguns pacientes obesos. E viram que esses pacientes, conforme foram consumindo Arquemância, eles tinham uma perda de peso, tinham controle da glicemia, diminuição de insulina e diminuição de colesterol. Então ela tem um papel super importante no nosso metabolismo. E uma curiosidade é que tem um medicamento para diabetes que chama metiformina, que alguns pacientes tomam para controle de diabetes e viram também que essa medicação aumenta os níveis de Arquemância no nosso intestino. E eu estou contando a relação desse medicamento com a Arquemância só para mostrar mais uma evidência de que ela ajuda ali o nosso metabolismo. Não tem um probiótico ainda ou um medicamento diretamente ligado à Arquemância, mas via forma natural é possível adquirir Arquemância? Ótima reflexão, ótima pergunta. A gente ainda não tem isso para consumo direto, né? Inclusive está em estudo há muitos anos, daqui a pouco eu acho que isso vai sair, mas vai sair como um medicamento, acredito, e não como um probiótico. Perfeito. Mas quando sair a gente volta a conversar. Legal. E existem maneiras naturais, sim, de aumentar a Arquemância no nosso intestino, como o consumo de polifenóis. Polifenóis são estruturas químicas que estão presentes em alguns alimentos, por exemplo, no chá verde, nas frutas vermelhas que são ricas em polifenóis. Um dos polifenóis famosos é o resveratrol, que é aquele conhecido por ter no vinho, né? Mas não precisa estar necessariamente no vinho, mas pode encontrar em frutas vermelhas, em componentes roxos, berinjela, uva. Então, eles aumentam a Arquemância. Chá verde, eu falei, né? Outro, por exemplo, o cacau. Não o chocolate ao leite ali, que ele vai ter pouco cacau, mas o cacau é rico em polifenóis, que também vão aumentar a Arquemância. Então, a gente pode distribuir isso na dieta do paciente de uma maneira equilibrada e vai fazer o aumento da Arquemância. Também o ômega 3, já foi estudado, que faz o aumento da Arquemância. E fibras, mas fibras específicas, como o fós e a inulina. Então, que são fibras que a gente consegue achar tanto para suplemento, como na própria alimentação. Por exemplo, inulina tem bastante em cebola, o fós vai ter em alguns grãos, alho, alguns alimentos aspargos. Alguns alimentos vão ter bastante fibras desse tipo e que a gente pode acrescentar também na alimentação do paciente. Aveia também tem esses compostos. Então, a gente distribuindo isso, a gente pode fazer um estímulo para a nossa Arquemância ficar mais aumentada, que ela vai ajudar na melhora do nosso metabolismo. Boa notícia, então, né? Porque é uma coisa na teoria de fácil acesso, obviamente, sempre acompanhado de um acompanhamento nutricional de um profissional, para ter toda a questão do balanceamento, mas são alimentos de fácil acesso e fácil de achar, né? Exatamente. A gente consegue equilibrar isso na dieta e fazer aí o estímulo da nossa Arquemância, que é uma bactéria tão querida. Só que cuidado também, só para trazer tudo é um equilíbrio. Claro. Alguns estudos mostram que o excesso muito aumentado de Arquemância também pode ser prejudicial, porque ela tem um metabolismo muito específico de consumir nosso muco protetor. E se ela está muito aumentada, ela pode diminuir essa barreira protetora e causar aí um intestino permeável. Então, nem a quem, nem além, a Arquemância tem que estar em equilíbrio. Mas com essas estratégias alimentares, é muito difícil que a gente aumente ela a ponto de ficar uma coisa em excesso. Então, pode consumir esses alimentos sem medo. Excelente dica, hein? E daí, para finalizar essa reflexão da microbiota com obesidade, eu vou deixar algumas questões que sempre me fazem sobre probiótico emagrece. Então, até puxei alguns estudos, não temos uma relação direta do consumo de probióticos com a perda de peso. Algumas cepas são mais estudadas, então, tem alguns estudos com lactobacillus gasseri, que melhora o metabolismo e também o reutere. O reutere, lactobacillus reutere, ele vai ajudar na secreção de algum, estímulo de alguns hormônios que promovem saciedade e diminuem a fome. Então, ele pode estar por essa função ajudar aí no controle do peso. Mas a gente não tem nenhum trabalho muito bom, bem feito, falando, toma tal probiótico ou lactobacillus que você vai perder peso. É muito mais um equilíbrio geral ali da nossa microbiota e, de repente, usar algum ou outro para esse controle do apetite pode ajudar na perda de peso de uma maneira secundária. Bacana. Agora, o uso de pré-bióticos, que são as fibras, então, como eu falei, inulina, fós, a inulina tem muito estudo dela com a perda de peso, porque ela faz uma promoção de aumento de GLP-1 e PY-1-Y, que são hormônios que o intestino secreta, mas que ele manda mensagem para o nosso cérebro para fazer uma saciedade e também um controle glicêmico. Então, a gente já tem, inclusive, artigos novos e bem feitos do consumo da inulina para a perda de peso. Lembrando que a inulina a gente pode consumir tanto em suplemento, colocar isso como um suplemento adicional à sua dieta, como também existem vários alimentos que são fontes de inulina, como banana, aveia, cebola, alho, alguns legumes e verduras que a gente pode acrescentar na nossa dieta e que vai fazer um efeito de ajudar a perder peso e modular a sua fome. Alimentos também super fáceis de se achar, super presentes na mesa do brasileiro, digamos assim, né? Exatamente. Então, cuide bem da sua microbiota para você ter um metabolismo adequado e para seu metabolismo funcionar cada vez melhor. Até o próximo episódio!